No último episódio, a janela de transferências foi aberta, Dario Benedetto chegou e o Cruzeiro não parou por aí. A gente buscou mais um grande reforço fora dos gramados, sem clube há algum tempo. Sérgio Ramos também chegou para reforçar a nossa defesa. Ao fim daquele episódio, conseguimos aí a segunda posição a quatro pontos do líder São Paulo, mas perdemos a nossa sequência de cinco vitórias seguidas. Na verdade, foram seis vitórias seguidas. Acabamos perdendo aí para o Fluminense por 1x0, mas hoje teremos o Vitória e o Fortaleza, dois jogos muito próximos ao último com o Fluminense. A gente vai ter que poupar alguns jogadores porque vai ter muito cansaço. E ainda teremos o Palmeiras e vamos buscar mais reforços, de repente negociar alguns jogadores também do nosso elenco, alguns mais jovens com futuro promissor, a gente pode negociar de empréstimo. Então tá lá, molecada. A gente já chegou, temos o João Marcelo. A galera falou que é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Os cruzeirenses comentando que o Vilauba é um grande zagueiro também, mas Sérgio Ramos é Sérgio Ramos. Vamos deixar o Vilauba por enquanto no banco e a gente vai vendo qual vai ser a melhor dupla. E vamos ver se o Sérgio Ramos também vai querer jogar. Darío Benedetto tá doidinho para fazer sua estreia também, mas por enquanto a gente segue com o Caio Jorge e o Dineno. Só que eu sei muito bem que eu vou ver quem vai ser os dois melhores centroavantes. O terceiro a gente pode emprestar ou de repente até negociar. Caio Jorge, 22 anos, seria até uma boa emprestar o cara e ficar aí com o Dineno que os cruzeirenses estão curtindo. Vocês estão achando bom o futebol dele. E se o Darío Benedetto realmente se tornar o titular, aí sim a gente vai poder emprestar o Caio Jorge. Caso o Benedetto não jogue bem no Cruzeiro, não tem essa lógica. Já coloquei também o Matheus Vital aí na lista de transferências, o Lucas Silva, muito questionado por vocês, além do Ramiro. O Japa a gente pode até de repente emprestar o cara, né? O moleque 20 anos aí tem um bom futuro ou deixa ele ser reserva do Matheus Pereira. E olhando nossa grana, temos até um dinheiro mais ou menos. O orçamento de transferência não é lá essas coisas, porém a gente tem muita grana para salário. E é o seguinte, caso a gente consiga emprestar o Japa para ele voltar com o overall melhor, vocês comentaram bastante para buscar o Everton Ribeiro, né? O Miteiro jogou demais naquele Cruzeiro bicampeão brasileiro, seria até uma boa. Mas é um cara aí de um valor de 35 anos e que vai se aposentar também, né? Então sem chance, Everton Ribeiro está excluído. Vamos seguir monitorando aí o mercado, hoje ainda a gente vai buscar mais alguma coisa para fazer. E agora nessa partida, além da estreia de Sérgio Ramos, teremos a estreia de Dario Benedetto. Caio Jorge está seta para baixo, bora ver, a gente também vai treinar, botar o Dineno de titular, o Caio Jorge. Vamos fazer um teste entre os três. E caras, esse é o time, hein? Vamos lá para o jogo. Nessa atmosfera lindíssima do Barradão, a gente vai para cima do Vitória. E se você está curtindo a série, é o que eu peço sempre. Antes de mais nada, mano, deixa o like aí. Ajuda pra caramba, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram para acompanhar tudo que eu posto. Lembrando que você pode assistir os vídeos de forma antecipada, se tornando membro do canal por apenas R$ 4,99 aí, mano. É um valor que eu acho que não vai apertar ninguém. Quem quiser, quem for bem ansioso e não quiser esperar o próximo episódio, vire membro. Mas você que não queira virar membro, pode ficar tranquilo que todo dia a gente está postando aqui vídeo da série. Aí, rapaziada, primeiro link da descrição tem a lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados e, obviamente, tem esse super patch que a gente joga aqui para PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto, tem só o patch caso você já tenha o jogo original. E além de tudo mais, que a galera sempre me pergunta. Sim, cara, dá para você fazer a sua face real, assim como eu fiz a do crack Neo no rumo ao estralato. Tem a opção de você adquirir sua face real, tem a opção de adquirir a instalação remota, onde os caras instalam para você. Mas caso você não queira, tem tutorial de instalação, tem suporte via WhatsApp, você mesmo pode fazer isso. E se você não tiver o PC ou notebook para rodar esse patch, tem a opção dos consoles, que é o option file. Tanto para PES 2020 quanto PES 2021, tem o jogo também e você pode jogar no seu PS4 ou PS5. Caso você também seja lá do PC e queira ter outros patches, tem o patch para PES 2017 e o patch para PES 2013, que roda até no PC da Xuxa e você pode jogar série atrás de série de boa com os três patches, com um só, do jeito que você quiser. E vamos lá para o jogo, rapaziada. Bola rolando, é para dentro do Vitória, é para voltar a vencer no Brasileiro. Já tem bola aí do Mateuzinho tocando à frente para o Lauau. Vai errar, moleque, ali é com o Cássio. E a gente está também com alguns comentários aí falando sobre o goleiro, né? O Cássio às vezes está falhando, alguns momentos delicados ali, mas por enquanto vamos deixar ele como titular dar essa moral para o Cássio. E aqui bola para o Barreal, já esticou no Pereira. Matheus Pereira aí esperou o Benedetto, tabelinha funcionando. Falta só um detalhe, o gol. Mas já deu para ver que está começando o entrosamento aí entre Benedetto e Matheus Pereira, né? Um tocando de primeira, o passe na moral, só dá aquela caprichada. Aí o Mateuzinho tenta a arrancada, passou como quis, meteu o cruzamento fechadinho. Vamos pegar na sobra, hein? Está com eles, olha a batida. De longe nas mãos do Cássio. 20 minutos de partida, senhoras e senhores. Por enquanto o Cabo Loso está melhor no jogo. E já desce aí, com o Marlon Xavier. Tem a opção do Benedetto. Toque rápido, domina, ajeita para o Lautaro Dias. Mas aquela bola, a colocadinha, mano. Capricha mais. Aí o Kermann, já carregou essa, tocou Luiz Miguel, cruzamento perigoso. E o Marcelo está na sobra, pegou a danada e vamos. Vamos que vamos, cabuloso. Bota no chão, tem que tapar lá do outro lado para o Barreal. Adianta ela para o Dario. Dario Benedetto, não. Só vamos, hein, segundo tempo. Mas até agora segue o 0x0. O time até criou mais que o Vitória, mas está faltando acertar o alvo. E vem aí o Barreal. Toca no Matheus. Ah, caraca, velho. Eu esperei o Benedetto sair do impedimento, por isso eu atrasei no passe. Mas aí deu ruim. Já pega o Cabo Loso. Lucas Romero, naquela pegada. Vamos lá, Matheus. Matheus Pereira adiantou para o Benedetto. O argentino tenta e espera a passagem do Lautaro Dias. Eu esperei, mano, mas não quis. Não quis sair do impedimento. Bola pelo alto. Sérgio Ramos não ganha. Está com preguiça de pular, né, Sérgio Ramos? Bora. Matheus Pereira tenta adiantar ali. Forçamos o passe para o Benedetto. Bola de graça para o Vitória. E já vem, ó. Abertura de jogo ali para o Matheusinho. Chamou na tabela com o William Oliveira. Chegamos no tranco. Boa, moleque. Deixadinha para o Lautaro. Segura. Tem opção ali na frente. Acerta esse passe, time. A gente não está conseguindo encaixar o contra-ataque. Vai mais uma bola, ó. Lautaro Dias. Agora acertou para o Romero. Brincadeira. Enfiada de bola aí nas costas do William. Luiz Miguel. Cruzamento. Vai, Cássio. Bola foi para fora. Seguinte, rapaziada. Está na hora de mexer nesse time. Não está dando certo não, hein. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar o Verão no lugar do Álvaro Dias. Vamos trocar aí os laterais. Sempre a gente faz esse esquema. Os caras cansam, né. A gente bota sangue novo. Matheus Pereira segue no time. Mas vou tirar o Matheus Henrique. E eu vou botar o Japa. A gente vai tentar uma função agora com dois meias atacantes. Para pressionar mais o Vitória. E quem sabe aí saia o gol. Vou deixar só o Lucas, mano. O Romero, o Lucas Romero, de volante. E já tem o Vitória atacando de novo. Bola para o Lauan. Sérgio Ramos. Ficou olhando o Sérgio Ramos. Ficou olhando o cara, velho. Bizarro, mano. Bizarro. A gente errou um passe ali com o Matheus Pereira. Na verdade foi até nem um passe, né. Foi o desarme do Vitória. Sérgio Ramos não chegou junto. Sei lá, hein, velho. Parece que o condicionamento dele não está bom. Tragou a nossa opção lá de ataque rapidinho, hein. Gabriel Verón. Já segura. Manda essa para o Japa. Ajeita, moleque. Foi puxado ali. Segundo o juiz, nada. Jogada normal. E agora? E agora? Volta para o gol, Cássio. Sérgio Ramos já chega ali no combate. Cruzamento. Gasolina atira. Volta no Matheus Pereira. Vamos lá, cara. Tem muita opção. Só caprichar. Bola para o Japa. O moleque vem carregando. Vamos lá. Olha o Matheus Pereira passando. Mandou para o Benedetto. Ah, mas muito forte, cara. Era lá para o Matheus Pereira a bola que foi lá para o Benedetto sem a gente querer. Mas vamos. Segue de novo o cabuloso. Aí, Matheus. Ajeitou para o Benedetto. Tentei virar para o chute. Vamos ter mais uma descida aí. Bola para o Wesley. Gasolina já esperou. Tentei no Lautaro Dias. Vamos botar o time todo para o ataque, hein, mano. O Cássio foi para a área. Matheus Pereira na batida. Capricha ela na primeira trava e subiu. Vai voltando para o Benedetto. Vai de cabeça, Benedetto. Ah, velho. Ele esperou ir para o chão para ele bater. Brincadeira. A gente ainda faz essa falta no ataque para acabar o jogo e perder a segunda seguida, hein. Já foi o Fluminense e agora o time do Vitória. Já vamos lá, hein. Estamos de volta agora no Mineirão. Mantive o Sérgio Ramos. Apesar da falha no gol do Vitória e no ataque, agora o Benedetto foi lá para o banco. A gente está fazendo um teste com os três atacantes. Cai o Jorge e é o titular agora. Próximo jogo vamos colocar o Dineno. Aproveitando que a gente está em uma sequência muito forte e os caras estão cansando rápido, né. Os caras estão indo aí bem cansados para o jogo. Aí, rapaziada, já tem bola enfiada ali para o Fortaleza. Lucas Romero, bem demais. Volta ainda para o Bruno Pacheco. Mais atrás ali no Pedro. Matheus Pereira. Na boa, na boa, na bola. Recupera e vem. Olha o Caio Jorge pode girar, mandar lançar, lautar o dia. Só ele e o gol. Muito espaço aí para o argentino. Capricha nessa bola. Olha lá. Bateu. Voltou o Matheus Pereira. Vamos, camuloso. É gol do Cruzeiro de Matheus Pereira. Na boa bola. Lautaro Dias bateu. Eu tentei mandar uma bola mais colocada. Dá uma ligada. Bati chapado. O goleiro foi bem. Mas o Matheus Pereira estava ali. Não pode tirar o camisa 10 desse time de jeito nenhum que o Matheus Pereira joga é um absurdo. E aqui o Marlon Xavier já recupera essa bem cabuloso para o ataque. Bora, Matheus Henrique. Solta um bolão para o Xará. O Pereira mandou o Lautaro Dias. Rola Caio Jorge. Jogadaça do Cabuloso no Mineirão. No Mineirão. Quem manda é o time azul. A Celeste sai na frente naquele esquema. Bora que bora. Jogadaça de pé em pé até o Caio Jorge dizer. Não me vendam. Não me emprestem. Eu quero ser o titular desse time. Apesar da torcida pegar no meu pé. E aqui o Lautaro Dias segura essa. Esperou passagem do William. Devolve. Tabelinha na moral. Rolou para o meio. Matheus Pereira. É gol do Cruzeiro dele. Matheus Pereira de novo. O Camisa 10 que não pensa. Não apenas pensa. Como bota a bola na rede. De primeira finalização. De quem sabe. De quem conhece. Vamos lá. Tem jogada aí do Fortaleza no início do segundo tempo. Pancada na bola. Vai que é tua Cássio. William já estica para o Lucas. Bora Lucas Romero. Mandou forte demais. Eu tive que forçar o passe ali. A marcação estava em cima. E o Romero não é habilidoso para sair driblando. Matheus Pereira. Pegou a sobra. Vamos lá craque. Bora meu craque. Mandou ela no Caio. Chamou o Barreal. Tabelinha 1-2. Vai. Vai na boa. Vai. Devolve. Caio. Para o Matheus. Vai bater. Preferiu no Lautaro. Dias. Que isso. Buscando a gaveta no R2. Já tem bola para o alto. João Marcelo deu aquela escuradinha básica. Voltando aí para o time do Fortaleza. Só chega junto, irmão. Só vai. Não dá espaço para esse maluco. Vai para a linha de fundo. Tentou driblar. Não vai passar não. Aqui tem Cruzeira na marcação. Bruno Pacheco. Foi para driblar. Passou direto. Aí voltou para o Lucero. O Cássio estava ali. Não rebote não. Bota na rede. O Fortaleza diminui. Diálogo Pikachu. Vamos agora dar uma poupada no time que o Matheus Pereira está cansadaço, cara. Vamos botar o Japa ali. Vou botar o Wallace no lugar do Romero. O Ramiro no lugar do Matheus. É o que está tendo para hoje. Marlon Xavier. Vai para o Ramiro. Boa bola no Japa. Vai cabuloso. Vai cabuloso. Ramiro de novo. Soltou ela na ponta para o Barreal. Vai puxar o bonde. Cruzamento. Não caiu, Jorge. Vai acabar no Mineirão. A gente fez o dever de casa no primeiro tempo. E voltamos a vencer no campeonato. Estamos na cola aí do São Paulo. Segundo a posição, três pontinhos do líder. Estamos no bolo aí. Vamos lutar, cara. Está caindo por enquanto Criciúma, Cuiabá, Juventude. E olha só, o Fortaleza é o Lanterna. E temos oferta para comandar uma seleção. O que é isso? Está com moral o Diniz e as... Nossa, são várias ofertas. Inclusive o time do Hala na seleção norueguesa. Tem o Chile, Estados Unidos, Emirados Árabes e a África. Comenta aí embaixo se vocês querem que a gente comande uma seleção também nessa Master. Mas tipo, lá para a época de chegar a Copa do Mundo. Nossa, a gente encontrou alguns jogadores ali. Mas vou te falar, hein? Ninguém interessa. Martin Derron. Os nomes estrangeiros ali provavelmente bem caros. Tem oferta para o Romero. Obviamente a gente recusa. O Anderson Paixão pode ser uma boa. A gente deixa o Gabriel Grando. Como o banco ali, ele está valendo bem, né? Vamos vender o Anderson então. A gente fica lá agora com dois goleiros. E está de boa. O Grando tem tudo para ser o titular no futuro. Romero a gente recusa a oferta. O Japa é uma oferta de empréstimo. Aí está até interessante, né mano? Para ele conseguir um overall maneiro. Mas por enquanto a gente vai vender o Matheus Pereira. Que tem uma oferta de 10 do Caglary. Vocês pediram. E está lá. Agora a gente só tem dois meias atacantes. O Japa eu vou seguir com ele por enquanto. Se a gente conseguir um outro meia atacante. A gente pode emprestar ele para evoluir o overall do moleque. E ele voltar com tudo para a próxima temporada. Vamos lá então, mano. Agora com o Dineno no time titular. A gente fez o rodízio aí com os três atacantes. O time já descansou bastante, né? Tivemos aí duas semanas. O Barreal está seta para baixo. Vamos começar com o Veron na esquerda. Nossa, muito maneiro, né cara? Todos os estádios tem essa atmosfera. Tem essas fumaças. Esses fogos de artifício. Aquele climão, né? O vestiário aí... Igual, cara. Igual para cada time. Vocês podem ver ali também o túnel de acesso. Olha só a festa aí do Palmeiras. Vamos deixar esse Allianz Parque azulzinho hoje. Nossa torcida compareceu aí também como sempre. A fiel torcida do Cruzeiro. Bora para cima aí com a máfia azul e todo mundo. Vamos para dentro do Palmeiras. Já tem bola lançada. Sérgio Ramos. É, terceiro jogo dele aí no Cruzeiro. Vamos ver se ele vai melhorando. Primeiro jogo ele começou falhando, mas agora já foi bem contra o Fortaleza. Gabriel Veron. Está marcado aí, ex-jogador do Palmeiras. Abre o jogo ali para o Marlon Xavier. Vamos puxar o cruzamento. Cortou na primeira. Volta no Matheus. Matheus Henrique, Marlon, Lucas Romero. Ajeitou para o Pereira. Vem chumbo grosso. Buscando o ângulo do Everton. De Neno. Veio buscar o jogo ali com o Gabriel Veron. Boa. Bola para o Matheus. Está marcado o Matheus Pereira. Soltou ela para o Marlon. Quem encosta aqui ninguém aparece. Vamos trabalhar ela no meio. O Gabriel Veron toca de prima. Lautaro Dias para o Matheus. Na hora da batida. Palmeirense entrou ali na frente. Atrapalhou tudo. Vai ter contra-ataque ali com o Estevão. É muito rápido. O João Marcelo não acompanha. O cara vai para a linha de fundo. Aí tem tranco, mano. Zargueirão chega forte. Aí o Dudu, hein. Galera pedindo para buscar o Dudu, né. Já que ele jogou muito tempo ali no Cruzeiro também. Teve aquele drama que ele quase fechou com o Cruzeiro. Depois ficou no Palmeiras. Polêmico, né. Polêmico. Aí Matheus Pereira. Gabriel Veron. É agora. Só vai, mano. Só vai. Solta essa bola na frente para o Veron. Everton. Espetacular. O capitão e goleiro do Palmeiras. Numa cacetada ali com vontade, né. Bateu com veneno. Gabriel Veron. E quem manda a braba é o Matheus Pereira. Vem bola fechadinha. Fechadinha subiu. Gabriel voltou para o Matheus Henrique na trave. E passou rodando ali a linha do gol do Everton. Uma bola não tão forte. É colocada, mano. Caprichada lá no cantinho. Vamos aqui no Allianz Parque. Dominando o jogo, mas segue 0x0. Tem bola do Dineno para o Matheus. Olha quem dispara. O Lautaro Dias. Vai pegando ela o argentino. Piqueires marcando. Vamos para cima. Vai, meu garoto. Já entorta. Rola. William devolve na tabela. Caprichou ali no contrapé, né. Só para matar o nosso ataque. Mas ainda segue Matheus Pereira. Rolou para o Henrique. Vai soltar. Bomba! Ai, velho. Desviou o danado do Everton. Não pulou antes, não. Foi muito esperto. A bola já está à frente aí com o Dudu. Richard Rios. Pressão, 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 pressão. Pegamos, hein. William. Solta essa bola para o Lautaro. Tem contra-ataque do Cruzeirão. Cabuloso. Olha o Dineno na cara do goleiro. Everton. Ah, melhor chance, cara. De frente para o crime, Dineno. Não pode, mano. Não pode pensar nem em perder uma dessa e ele perdeu. Mas vai o Cruzeiro de novo. Já recuperando. Dineno. Boa com o Lautaro. Tenta no pé de ferro ali. Perde para o Murilo. A gente briga. Tenta proteger. Não pega. Vai acabar no Allianz Parque. O Cruzeiro metralhou, mas não fez. E vamos conseguindo um pontinho fora de casa. Não é ruim, mas é aquele sabor de amargo. De derrota, não diria. Mas um sabor amargo. O que a gente tinha time. A gente jogou mais, mas não venceu. E é o Beira Rio, moleque. Mais um jogo fora de casa. Mantivemos o time titular. O Caio Jorge volta no rodízio que a gente fez lá descansando centroavantes. Ele foi o único que marcou, né? Mas jogamos na teoria com o time que estava pior, né? O Fortaleza e o Lanterna. O Dineno pegou rabo. Jogou ali no Allianz Parque lotado. E, cara, também o Dario Benedetto está estreando, né? Primeiro jogo dele ali com a camisa do Cruzeiro. Vamos ver o que dá para fazer mais para frente. Vai dar para treinar os três aí com certeza. Alan Patrick soltando a bomba de longe. Passou à direita do Cássio. Bora trabalhar aí, time. Bora ir de sequência para frente. William, passe de primeira no Lautaro. A gente tentou armar rápido ali para surpreender o Inter. Mas não deu certo, né? Pelo menos pegamos a bola de volta. Matheus Pereira. Agora solta na tabela com o Caio Jorge. Pode escolher uma das duas faltas. Deu a do Caio. Matheus Pereira. Segura. Vai, mano. Vai, mano. Quem passa? Vamos na latera com o William. Tem espaço bem para dentro. Corta. Rola no Romero. Aí mandou. Mandou forçado. O William já ganha. Já toca para o Matheus Pereira. Dele para o Caio Jorge. Disparou. Lautaro Dias. Posição legal. Rola para trás no Matheus. É só bater para o gol. Sagueirão salvou. Essa bola ia na rede. Chega junto, time. Bola cruzada. Sérgio Ramos corta mais uma. E o Cabuloso pode ter o último ataque do primeiro tempo. Naquela bola. Álvaro Barreal carregou. Tem o Matheus Pereira ali. Tem na outra ponta também. Pedindo o Lucas Romero. Recebeu a braba. Já tenta o drible. Não é o forte dele. Mas a bola para o Matheus. Ah, cara. Impedido. Bruno Gomes já abre o jogo aí para o Vitor Gabriel. Marcação do Cabuloso. Não pega. Wesley. Cruzamento fechadinho. Vai que é tua, Cássio. O Tabata pegando aí o rebote. Já manda o William. Olha o Romero sozinho. No Romero, pai. Nossa, mas deu certo ali no Matheus Pereira. Lautaro. Chamou. Vai, vai, Matheus. Vai, Lautaro. Passa aí, meu latera. Segura. Não toca para ele, não. Vamos proteger aqui de frente. Romero. Volta mais ainda no Matheus Henrique. Está o Matheus Pereira esperando. Bola chegou para o craque. Para o craque. Rapaziada, vamos mexer para vencer, hein? Vou botar o Veron aí no lugar do Lautaro improvisado na esquerda. Vamos fazer o que a gente fez naquele jogo. Botar o Japa ali ao lado do Matheus Pereira. Ver se dois meias atacantes podem decidir dessa vez. E aqui também, na lateral, a gente vai ter que tirar, botar o Gasolina. A galera não gosta dele, mas está descansado. E diferente daquela chance do Caio, mano, eu vou botar o Benedetto também. Ah, vamos botar mais um atacante aí, experiente. Caio Jorge não jogou bem essa partida. Vitor Gabriel. Já carregou essa, tocou para o Bruno Gomes. Aí vem o Wanderson. Vai dar ruim. Fecha aí, time. Fecha aí, time. Ninguém, cara. Todo mundo ficou ali emparedado. Aí o Cássio já manda essa aí no tiro de meta na moral para o Gasolina. Vamos, Wesley. Carrega, garoto. Mano, nossa. É no Matheus Pereira, mas é muito ruim. Toma a frente. Boa, João Marcelo. Lucas Romero. Aí, Matheus Henrique. Matheus Pereira, aliás, para o Japa. Devolve. Ah, cara, não passou para o Benedetto. Vai mais uma para o Cabuloso. A gente vai dominando as ações. Vamos tranquilo. Marlon Xavier. Deixa eu passar aí para o Sérgio Ramos. Já manda. No capricho. Boa bola para o Gasolina. Toca de primeira. Ele é ruim. Ruim demais, cara. Seja na vida real, seja aí no videogame. Lateral do Cabuloso já cobrado. Gabriel. Oh, Gabriel Verão. Essa bola era para ter passado. Vai dar ruim agora o contra-ataque deles. Nas costas do Gasolina. Nossa, mano. Ele é muito ruim. Tiramos. Vamos lá. Agora, Sérgio Ramos. Passa. Não passa, né? Japa passou direto ali no bote. Vem ainda o Inter. O Japa agora sim tomou essa, mas já perdeu de novo. Só para complicar nossa vida. Vamos recuperar. E aí o Benedetto já carrega essa. Seis minutos de acréscimo. Bora, Cabuloso. Matheus Pereira na velocidade. Tentou o corte. Conseguiu o drible. Foi puxado. E nada, nada de falta. O Juiz está de caô para o meu lado. Vamos lá que a gente pode ter mais uma chance. Boa bola para o Verão. Gabriel Verão. Matheus Pereira. No Gasolina. Vai, Wesley. Rolou. Gabriel. Matheus. Matheus Pereira. Quem? O goleiro. Está de sacanagem para o meu lado. Ah, foi buscar lá no cantinho, moleque. Brincadeira. Estranho, né, velho? Estranho que a gente estava bem. Do nada, ficamos alguns jogos aí dando bobeira. Mas dois jogos fora de casa que a gente foi melhor. Contra o Palmeiras, contra o Inter. Mas não fizemos, cara. Faltou aquele detalhe. Aquele algo a mais. E a gente perde aí a segunda posição. Terminou, então. O primeiro turno está desse jeito. Em grande fase, Matheus Pereira, elogiado por todo mundo. Mas ele sozinho não carrega o time, né? E o Benedetto, a galera ainda está acreditando nele. Está só no começo, né? Dois jogos ali, não dá para exigir mais nada dele. Vamos ver se o cara se entrosa rápido e começa a decidir também quando tiver chance. Aí a artilharia do Campeonato Brasileiro está com o Matheus Pereira. O nosso camisa 10 é fora de série. Está empatado aí com o Lucas Moro, o Pedro e o Bruno Henrique do Flamengo. E, caras, a assistência aí também a gente não está mal, não. Está na liderança com o Lautaro Dias. Sete passes para gol. Primeiro link aí na descrição para você adquirir esse que é disparado. O melhor pet da atualidade. É o único que não vai travar o seu save. Galera, compra outro pet aí, não tem o jogo original e chega na segunda temporada da sua Master Rumo a Estrelato e simplesmente ele cracha. Eu estou falando. Pega esse pet que é o Goggles Pet no primeiro link da descrição. Você não vai ter esse problema. E tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha. Tamo junto, rapaziada. Tem outros pets, tem os option files. Para você que tem um PS4 ou PS5 e qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.